E aí pessoal, beleza? Aqui é o Champolvilha e essa é a primeira minha ranqueada no Free Fire Eu não sei porque o pingue tá subindo aqui do nada, tô puxando a net da empresa numa alta aqui Enquanto eu estou livre aqui jogando, vamo lá, vou ficar pro lado aqui pra não pegar ar-condicionado, barulho Vou cair na Factory, vou cair na Factory que eu tô viciado Vamo caindo aqui, vamo ver o que a gente pega, ó, já morreram aqui, já morreram um Então, eu nunca imaginei estar tão viciado nesse jogo, era pra eu estar cabuloso já, né? Que a Morena tinha me apresentado esse jogo em dezembro e era pra gente estar rico, salve Morena Vai fazer o que? Mesmo assim, esse jogo me pegou e agora eu vou jogar, né? Vou tentar recuperar o tempo perdido, apesar que é impossível Mas é isso aí, mano É, tem um cara aqui já Mas eu vou lutear aqui primeiro Que isso, Champolvilha falando lutear Champolvilha dos RPG jogando Battlegrounds Vamos lá Yuppi, yuppi, yuppi Bom, essa aqui é uma shotgun, né? Essa aqui é uma metranca Olha só, uma mochilinha Eu gosto muito desse personagem, cara Esse personagem, eu acho ele roubado Porque ele tem o poder de um escudo, né? Ele tem o escudo mais potente E eu acho isso roubado pra caralho, velho É roubado para um caralho Vamo lá Nada até agora Opa, opa Consegui uma mira mais potente Pô, eu tô virado pro lado errado aqui Vamo lá Vamo pegar mais uma Kit de primeira socorro Demorade, demorade, demorade Ai, vou ficar um pouco parado aqui Que eu tô... Ah, não É que eu tô aqui não Beleza Vamo ver o que que tem aqui dentro Tem nada Tem nada, nada, nada Vamo ver A zona segura vai aparecer em 50 segundos Tem um carrinho ali Mas eu tô puta que até agora eu não achei armadura Armadura não, né? Até agora eu não achei Sentado Até agora eu não achei Véi Colete, mano Porra Essa é a palavra Vamo lá A zona segura tá diminuindo Eu só sei que eu vou ganhar isso, véi Vou ganhar isso, mas eu preciso de armadura Pode ser mole também Mas eu prefiro armadura Pera Pera, eu vou dar uma olhada com a mira ali Ah não, a mira não tá nem um pouco potente ainda Vamo ver o que a gente pega aqui Ó, tem uma mochila nível 2 É, nível 2 Ahn E uma E uma Car, sei lá Não, beleza Tamo suave no final de semana Não, eu vou pegar essa arma aqui Que eu gosto de shotgun Vou fazer igual a crush faz Ela dá um tiro Pra ver como que é a arma Salve crush Ahn A zona segura tá por aqui A gente tá muito visível, véi Eu sei disso Ahn Ahn A gente tá dizendo que vai ser Caralho, eu tô me sentindo sozinho Parece inimigo Tô me sentindo sozinho, véi Num jogo online não era pra eu me sentir sozinho Ae, caralho Consegui um colete nível 3 ainda Agora sim, cuzão Agora sim, porra Vamo' bora Vamo' bora Pegar mais um Munição e kit de primeiros socorros Ahn, demorou Parar lá no hangar Vamo' hangar no hangar Lá 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 Pegar uma granadinha Pegar uma granadinha Pula, pula Agora Agora eu preciso de um cacetete, né? O que falta pra mim? Pra quem tá precisando de um fone destroyer Eu vou postar um vídeo de fone destroyer amanhã Hoje É hoje Hoje é meu último dia de vida, então Vou postar o último vídeo do canal Pega no meu pau Oh Olha só um airdrop Ah, tem um colete melhor que esse Ai é Tem um cara ali Ah, já vi o cara Pegar sniper, né? E? Tchap no danado Tchap no danado Tchap no danado Tchap no danado Easy E? Eu vou tomar um Eu vou tomar um POTA QUE FARO P Photo que FARO Do bom remédio Caralho, onde que tava esse cara? Aligar Não Não Que vagabundo Não Peguei o sniper Ah então é isso ai galera Não esqueça de deixar o favorito para ajudar para ouvir e até a próxima